Abertura Abertura O terno de Congo Xambá saiu lá da Mocoquinha nesta quinta-feira para ser o terceiro terno de Congo a se apresentar aqui na Praça da Matriz. O Xambá que vem comandado pelo Capitão Gorvalho com o título de 93 e fazendo tudo para conquistar também o bicampeonato este ano. E a torcida manda um abraço a pecado. Obrigado aos locutores que faz a apresentação. Imprensa escrita e falada no rádio e televisão É penas que eu não posso de toda apertar a mão É penas que eu não posso de toda cantão É penas que eu posso de toda lutar a mão A toduda, ouro, verde, aqui vai a minha rima Itamar e outro mais, e também para Valdemir, mas Nasci pra ser congadeiro, tô cumprindo a minha sina Ei, ai, tô cumprindo a minha sina Ei, oh, iá Para lá da difusora, para não ser indeciso É o Donizete Silva, que pra mim fez um sorriso Também pra todos que são da grande TV Paraíso Ei, ai, ai, dar a TV Paraíso Ei, oh, iá Com sacrifício, uma maquete construí Da cidade em que nasci, do meu querido Estado Se me permitem o corpo vou descrever A cidade doze vezes a capital do congado Temos indústria, temos cana e cafezal Temos o melhor carnaval, igual o Rio de Janeiro O povo prata, enxatulha e o paiol Temos o melhor futebol do sul do oeste mineiro O povo prata, enxatulha e o paiol Temos o melhor futebol do sul do oeste mineiro Minha maquete tem a igreja do busaro São Benedito é o meu santo da devoção O negro velho descalço da salva-lado Igualzinho o congado do tempo da escravidão O negro velho descalço da salva-lado Igualzinho o congado do tempo da escravidão Comigo triste, manhã amarga e marcante Perdeu o meio do volante Foi morar lá no além Nem herói não morre Deixa a saudade lembrança Eu chorei como criança Quando perde quem quer ter Aqui na terra Ele deixou seu imprema Foi pro céu a ilusão senha O pai eterna levou Lutava sempre por uma nova conquista Perdemos o rei da pista Porque seu carro falhou Lutava sempre por uma nova conquista Perdemos o rei da pista Porque seu carro falhou Mas lá no céu Não tem vista decorrida Do outro lado da vida Aí o Dom Sena seguiu Junto com os anjos Ele tem um lindo arquivo Com o saldo positivo Com o saldo positivo Com o que fez pelo Brasil Um minuto de silêncio Aê no Conselho Aê no Conselho Ave Maria Maria Quando Deus andou pro mundo Aê no Conselho Foi com pedra de Itaiá A primeira cabelinha Em volta dessa cabela Foram fazendo casinha Que igreja tão bonita A antiga cabelinha Que igreja tão bonita A antiga cabelinha 930 metros É a nossa altitude Nosso povo hospitaleiro Gozão de boa saúde Paz é Deus e seus ministros Que nos cobre de virtude Paz é Deus e seus ministros Que nos cobre de virtude Congrada de paraíso Cada vez tem poluído Os termos de combateiro Cantando seus belos ritmos Saudando todos os presentes Louvando Jesus venido Saudando todos os presentes Louvando Jesus venido Quem conheceu o paraíso Em outros anos passados Ver a sua evolução Fica todo admirado Eu falei tudo o que é pude No meu hino de congado Eu falei tudo o que é pude No meu hino de congado Eu estava me esquecendo De cantar pro mensageiro São domingo Hoje é o dia Ele é o nosso padroeiro São domingo Hoje é o dia Ele é o nosso padroeiro Vamos lá, mais alto Ei Você fala a rei A rainha aqui com o ciúme Fala a rainha também E lá vai o suba É o violão José Zumbentino Carta de revista Alô, José Zumbentino Práximo Abre a graça 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 E a graça Segura 40 Aguas 1322 Apresentação do tempo E volta Soma Capitão Sola Víssimo Presidente Coma Subir Muito bem Valho Música